Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e hoje eu vou te apresentar a coleção Filosofia Espírita, essa coleção maravilhosa que é de quem? De quem, gente? Do Espírito Miramês. Pra quem já me segue aqui há algum tempo, sabe que eu amo tudo que Miramês escreve, não é? Eu já falei sobre ele diversas vezes aqui no canal, aqui no canal já tem vídeo sobre algumas obras dele. Então, essa coleção é do Espírito Miramês, do Médio Nunes Maia, da editora Fonte Viva. Você já ouviu falar dessa coleção chamada Filosofia Espírita? Pra saber mais sobre ela, então, continua assistindo, aproveita e já clica aqui no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Filosofia Espírita é uma coleção composta de 20 livros, e a minha edição é uma edição mais antiga, hoje em dia a edição é outra, eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem, ó, tá uma edição mais bonita, né, de agora. Mas essa minha edição é uma edição antiga, são 20 livros, eu não tenho todos, faltam seis pra mim ainda, então se você tiver algum aí jogado, pode me mandar se você não quiser mais. Mas tá, sobre o que essa coleção Filosofia Espírita, qual o objetivo dela, sobre o que ela fala, Nessa coleção, Miramês vai comentar todas as questões do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos são 1019 questões, Miramês comenta todas, por isso são uma cole... Módulo... Por isso é uma coleção composta de 20 livros, é uma coleção que nos auxilia realmente no estudo e na reflexão acerca das questões do Livro dos Espíritos. E o livro, ele funciona assim, vou te mostrar dentro do livro agora. Então, ó, a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, aí a gente pega o volume 1 da Filosofia Espírita, e a gente vai abrir aqui na questão 1 do Livro dos Espíritos, vou mostrar pra vocês. Olha só, a primeira questão do Livro dos Espíritos é Deus infinito, e a pergunta, o que é Deus? Aí a gente vem aqui na Filosofia Espírita, vamos abrir lá na pergunta, no comentário, né, número 1, que é aqui, ó, a gente tem capítulo 1, cada pergunta está em um capítulo, capítulo 1. Aí aqui a gente tem 001, LX significa Livro dos Espíritos, a Suprema Inteligência. E aqui a gente tem comentários sobre essa pergunta. Aí aqui a gente tem a grandeza e o infinito, questão número 2, capítulo 2. Aí aqui a gente tem, olha só, que se deve entender por infinito, é a pergunta número 2, né? Então a gente tem aqui os comentários de Miramês, a grandeza e o infinito. E a obra funciona assim, ó, questão número 3, definição incompleta. Aqui no Livro dos Espíritos, pode-se dizer que Deus é o infinito? Aí a gente tem a resposta, definição incompleta, né? E aí segue, e aí Miramês comenta. Os comentários são curtinhos, ó, normalmente são de duas a três páginas. É um livro muito rico, assim, nos traz diversos pensamentos e reflexões que a gente pode meditar sobre as questões do Livro dos Espíritos. E aí vocês viram aí um pouquinho do livro, né? Vocês viram que aqui nessa obra Miramês não traz as questões do Livro dos Espíritos e depois as respostas. Ele simplesmente traz um número ali em cima e depois os seus comentários. Por que ele não trouxe as questões do Livro dos Espíritos? Aqui a gente tem uma nota da editora falando justamente sobre isso. E a editora diz que o autor espiritual organizou, sim, para que a gente consultasse a obra original, né? Que é uma obra indispensável. Então, o estudo da coleção espírita é junto com o Livro dos Espíritos, né? Esse aqui é o original, o Livro dos Espíritos. Você vai lendo as questões e vai lendo os comentários aqui que vão te ajudar a refletir. E é muito interessante porque às vezes Miramês traz comentários sobre as questões ligando pontos que a gente ainda não tinha pensado, sabe? Eu não li toda a obra ainda, mas eu já consultei algumas questões, mas depois eu quero fazer um estudo, assim, em conjunto, sabe? Eu quero ler novamente, porque eu já li o Livro dos Espíritos todo. Eu quero ler estudando junto com a coleção da Filosofia Espírita. Então, essa é a coleção da Filosofia Espírita, que tem o objetivo de nos ajudar, nos auxiliar a meditar sobre as questões do Livro dos Espíritos, trazendo diversos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Vocês já conheciam essa obra? Já leram algum? Ficaram curiosos para ler? Me conta aqui, vamos conversando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!